Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de responder uma tag que a minha amiga Vanita me tagueou, tem um tempo que ela me tagueou, eu já tinha gravado esse vídeo, mas infelizmente amiga, esse vídeo sumiu do meu celular, eu tive que gravar de novo, quando eu fui procurar para editar, cadê o vídeo? Mas eu vou responder hoje, tá? Desculpa a demora, mas eu não tinha esquecido, é porque eu estava sem tempo mesmo, aí hoje eu estou aproveitando que eu estou gravando uns videozinhos, três vídeos hoje, aí eu já aproveitei para gravar ele novamente. Essa tag é feita pela Jaque Bandeira, uma outra amigona, beija amiga, e o nome da tag é Sua Visão de Festa. Eu estou aqui com o celular do marido, eu estou lendo, tá? Porque ela me mandou pelo WhatsApp as perguntinhas, então eu estou lendo aqui. A primeira pergunta, quantas festas já fez? Gente, eu já fiz várias festas, já fiz quatro do Miguel, né? Antes do Miguel, eu tenho uma sobrinha que hoje ela tem nove anos, a gente fez as festinhas dela também até cinco aninhas, né? Eu ajudava os pais dela a fazer festinha, aí sempre eu decorava, assim, metia a mão na massa. Naquela época eu não tinha personalizados essas coisas, mas ficou bem bonita a festinha dela de um aninho, então ficou muito linda, foi da Belinha, e eu decorei, fiz os dois, fiz tudo. Na época não tinha canal para mostrar, e não tinha muitos negócios de filmar essas coisas, mas eu fiz as dela, a do Miguel, eu já fiz festinha para mim também, a gente já fez festinha para minha avó, aí eu já fiz muitas festas, gente. Eu não sei se, mas eu acho que foi mais de dez, tá bom? A número dois, qual foi o tema que mais gostou? O tema que eu mais amei fazer da festa do Miguel foi o fazendinha, gente, eu amei fazer aquela festa e foi a minha festa preferida até hoje. Foi a que eu menos gastei, a mais simples, que foi aqui no Quintal de Casa, que eu não gastei com decoração, foi eu que decorei, peguei pallet, caixote de feira, e foi a festa que eu mais gostei, foi a que eu mais amei até hoje. Ela ficou muito linda, cheia de detalhes. Número três, teria algum tema que já fez e faria novamente? Gente, teria, o Aninho do Miguel fiz realeza, príncipe, né? Eu acho que se eu tivesse uma menina, talvez eu faria princesa, alguma coisa nesse estilo assim. Eu faria novamente, mas não digo se eu tiver uma menina eu vou fazer, que não passe na minha cabeça, mas talvez eu faria, que é um tema que dava para menina e para menina, né? Agora, se eu tivesse um outro menino, eu acho que eu não faria nenhum tema que eu fiz para o Miguel, não. Eu queria fazer coisas diferentes. Se sim, o que mudaria, se sim, se tivesse alguma festa que eu faria novamente, o que mudaria alguma coisa? Se eu fizesse um caso realeza de menina, não sei o que eu mudaria, não. Eu acho que, faria mais ou menos igual aquilo, eu acho que eu faria mais chique hoje em dia, né? Os personalizados em scrap, que na época eu não fiz, né? Aí eu acho que eu faria sim, comendarinos personalizados bem chique, bem bonito. Qual o seu estilo, qual o seu estilo das suas festas? Ah, o estilo que eu posso, o estilo que cabe no meu bolso. É festa grande, né? Vocês já viram pela quantidade de pessoas. Nunca, nunca até hoje eu fiz uma festa com menos de 100 pessoas. O estilo da minha festa é mais isso, é festa com muita gente. Mas decoração, assim, é básica. Quando eu tenho dinheiro, é decoração chicosa, assim. Mas é um estilo de festa simples, eu acho. Mas que no final eu acabo amando tudo, acaba saindo do jeitinho que eu planejei. Qual personalizada seu queridinho que não pode faltar? Gente, eu amo a caixa milk. Nossa, eu sou apaixonada. Eu acho que toda festa até hoje eu fiz a caixa milk. Eu acho ela linda, dá pra decorar de vários jeitos. É papelaria, eu adoro papelaria. Eu acho que dá um charme muito grande, apesar de todo mundo jogar fora. Mas eu acho lindo que o que vale é as fotos ali, ficar na mesa. Pra tirar as fotos e guardar de recordação. E o meu queridinho é a caixa milk. Eu acho linda a caixa milk. Qual o seu acrílico preferido? Eu não tenho um acrílico preferido, não. Tanto faz. Mas eu acho que sempre usa a caixinha acrílica, né? 5x5. Eu acho que ela sempre encaixa em todas as decorações. Tem muita forma de decorar. Então eu acho que ela acaba sendo o acrílico preferido. Qual o acrílico pra você não faz questão de ter na festa? O tubete. Eu acho um personalizado, eu sempre coloquei. Todos os aniversários eu coloquei. Mas é um personalizado que não faz falta, na minha opinião. Tem muitas formas de decorar, tem. Mas é uma coisa que eu acho, assim, se não tiver, passa batido. Você usa viamentos nos seus personalizados? Uso. Eu usava muito pouco até o ano passado. Porque eu tinha muito receio por ser menino. Eu tinha muito medo. E ficava com medo de ser brega também. De ficar muito brega e tal. Só que vendo os vídeos da Vanille, ela usa muito aviamento, gente. Ela deixa as coisas muito lindas. Então eu comecei a usar. Tô aprendendo um pouquinho com ela. Claro que eu tenho que melhorar muito, né? Porque o meu fica feio. Porque eu não tenho a paciência de colar com a cola que ela cola. Porque, ah, aquela cola demora muito. E eu prefiro colocar cola quente que eu acho mais rápido. E eu tô usando também fita dupla face. Que a minha amiga Marcela me deu a dica. Mas eu uso, sim, aviamentos, tá? Se, sim, sim, qual a fita paixão? Se eu uso aviamento e qual a fita paixão? Ah, gente. A fita gorgurão, eu acho ela muito bonita. Eu usei todas que eu uso aviamento, assim. Eu usei a fita gorgurão. Que ela dá um detalhe bem bonito. Mas, assim, mas a minha fita paixão. Nessa do Miguel, agora, de 4 anos. Eu tô usando uma fita verde que tá sendo a minha paixão. É aquela detalhada, assim, que eu comprei na Infolé. Que eu já mostrei pra vocês. É, aquela fita tá sendo a minha paixão dessa festa. Que aquela fita é muito linda. Tem alguma fita que acha difícil de trabalhar? A fita de cetim, ela fica linda. Eu adoro trabalhar com a fita de cetim. Porque o laço fica bonito. Ela fica muito bonita. Só que pra colar, não dá pra colar com cola quente. Porque ela mancha tudo. Fica bem feia. Tem que colar com outra cola. Porque o ano passado eu fiz com cola quente. Ficou bem feia. Qual a finalidade? De um max laço em seus personalizados. Até hoje eu não fiz max laço. Então eu não sei. Porque eu não fiz nenhuma festa que tinha um max laço. Você faz seus próprios personalizados ou compra pronto? Eu faço e compro pronto. Alguns eu compro. Esse ano eu não comprei nenhum. Esse ano eu tô fazendo tudo mesmo. Mas o ano passado eu comprei alguns. Ano passado? Não, não comprei também. No da Fazendinha eu comprei alguns. Que foram os mais lindos da festa. Que é os personalizados de scrap. Que essa menina que eu encomendo, ela arrasa. Nossa, ela faz muita coisa linda. Que é a Gisele do Papel e Companhia. Então eu, se eu pudesse, eu comendava com ela todo ano, sabe? É muito lindo o trabalho dela. Mas eu faço a maioria dos personalizados. 14. Estilo de bolo que prefere na mesa principal. Comestível ou fake? Aqui no meu estado, na minha cidade, a gente tem mania de usar bolo fake. É moda, né? É moda usar bolo fake. Até porque se comendar um bolo desses detalhados, bonito, fica muito caro. É mais de 300 reais um bolo assim. Mas eu sempre usei bolo fake no Miguel. Topo de bolo ou só uma velhinha mesmo? Ah, eu acho lindo o topo de bolo, gente. Eu sou apaixonada. Eu acho que dá um charme num bolo. Eu prefiro o topo de bolo, se puder. Mas já usei vela também, tá? A número 16. Festa com horário pra começar e terminar. Funciona? Funciona. A de Morindo e o Miguel foi de 7 às 11. E deu 10 e meia, já tava todo mundo querendo ir embora. Eu tive que cantar pra mesa correndo. 10 horas. Eu acho que nem era 10 horas, eu tive que cantar pra mesa que já tinha gente querendo ir embora. Nunca fica as 4 horas de festa assim. Igual quando dá, coloca no convite, né? Que foi de 7 às 11. Esse ano também vai ser de 7 às 11. Tem que serra às 11. Porque em salão, assim, buffet, se você passar, você acaba pagando, né? Mas eu acho que vai serra tranquilo, porque vai ser longe. Então vai ser tranquilo que o pessoal vai ter pressa de ir embora. Então não vai passar das 11. Mas, claro que sem horário é muito melhor. Igual do ano passado a gente foi sair de lá mais de meia noite do salão. Foi muito legal. Outros convidados foram embora, mas a gente ficou a família arrumando, tudo legal assim. É bem legal isso. E eu prefiro sem o horário pra terminar. Pra começar e terminar. Pra começar tem que marcar, né? Você tem que marcar um horário pra começar a festa. Mas pra terminar eu prefiro sem o horário pra terminar. Por isso que eu gosto muito de festa em casa. Eu fiz a de 3 anos e eu amei. E a partir do ano que vem eu vou fazer lá em casa as festas. Eu tô super ansiosa. Porque vai ficar muito bom aquele meu terraço pra fazer as festas lá. Um pequeno resumo das suas festas. É a número 17. É a última. Um pequeno resumo das suas festas. As minhas festas são cheias. Eu gosto de muita gente. Eu gosto de fazer muito personalizado. Eu gosto de receber as pessoas pra comemorar o aniversário do meu filho. Mais um ano de vida dele. E eu amo fazer festa pra ele. Eu amo fazer festa. O negócio é esse. E pra ele então é melhor ainda. Minhas festas são feitas com muito amor. Muito carinho pra ele. Que eu vejo que ele gosta muito. Ele é festeiro igual a mim. Ele fica esperando, ansioso. E já tá querendo saber o ano que vem de que vai ser a festa dele. Eu falei que até lá ele vai decidir. Que agora é ele que escolhe, né? E indicar 3 amigas que eu gostaria de ouvir as respostas. 3 amigas. A Raiz Araújo. Amiga, eu vou te indicar de novo. Você grava aí, tá? A Luana Costa do canal Lua Costa. Que tá com preparativo de fazendinha também. E vou indicar a Valera Oliveira também. As 3 que eu indiquei na última tarde, tá bom? Essas meninas são uns amores de meninas. Eu adoro elas. São pela simplicidade, a humildade delas. Eu amo muitas meninas. Só que muitas que eu queria indicar já gravou também essa tag. Então, eu vou indicar as 3. Porque eu gosto muito do canal delas. A gente aprende muita coisa com essas meninas. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês respondam essa tag, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui abaixo se não for inscrito, tá bom? E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!